É sempre assim, piroma. Antes de começar. Não, mas virou-se isto. Inveja. Olha, querida. Nívia! Nívia! E creme Nívia que isso passe. Como falaste isso? Creme Nívia. Eu só uso Vita Liberata. Vá, bora. Olá meninas e meninas de Salveira Paixão, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal. E tenho que começar por, primeiro, agradecer todos os nossos subscritores que subscreveram. Subscritores que subscreveram o meu canal. E em segundo lugar, tu que estás aí desse lado que ainda não és subscrita, o que é que estás à espera? Deixa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou em todo lado a tua subscrição. E, a pedido de muitas famílias, eu venho fazer o meu haul de cosmética de férias. Portanto, vamos começar. Vou começar por aquilo que é normal. Tatuagens. Será que assim vocês vêm? Ok. Comprei estas na Stradivarius, em saltos. Gostaram 3... Não. Elas gostavam 3,95 e ficaram a 1,97. E comprei estas na Oliop por 3 euros. Depois, na The Body Shop, que é uma marca que eu amo, eu comprei este conjunto. É o Gel Dusk que eu já usei. E este creme de maracujá. Eu comprei os dois por 3 euros, em promoção. Da Vita Liberata. Eu penso que vocês não conseguem ver muito, mas eu vou deixar todas as referências no blog. Eu comprei na Sephora este Vita Liberata que custava 24,95 e eu comprei por 10 euros. que é um automotidor. Ninguém vive sem automotidor. Pessoas brancas como eu. Comprei também uma luva. Eu já não lembro. Ela já está pergunhosa. Mas as minhas outras, ainda mais pergunhosas, estavam. Mas, luva que é luva, fica pergunhosa. Uma das compras que eu fiz nas minhas férias, mas não foi numa loja física, foi numa loja virtual. Foram estes pincéis. Eu posso-vos fazer uma review tanto deles, como de qualquer um produto que eu tenho aqui que vocês queiram. É só deixar nos comentários, aqui abaixo. Mas, eu também sei que a Lili Max, ela tem uma revisão de todos estes pincéis no canal dela. Portanto, se tiverem curiosidade, podem lá ver quem ainda não conhece, obviamente. E eu comprei numa loja, numa lojinha de Facebook, que eu penso que é a Super Fashion. E sei que todos estes pincéis me custaram cerca de 25 euros. Eles têm um formato completamente diferente, sim. Eles parecem, como a Lili diz, uma escova de dentes. Eu gostei de alguns, de outros nem tanto, sou sincera. Quando eu comprei os pincéis, ofereceram-me, daí da oferta, este silicone que dá para nós limparmos os pincéis. E eu já o testei e gostei bastante dele. Para além de que aqui atrás, ele dá para nós agarrarmos assim, ou dá para nós fazermos vácuo. E eu gostei bastante, portanto, obrigada Super Fashion. Da Sephora, eu comprei, eu penso que pela primeira vez comprei alguma coisa que não gostei, nem um bocado. Eu comprei esta mini máscara da marca Sephora. Ela custou-me cerca de 8 euros. E eu penso que esta máscara vai estragada. É a única explicação que eu encontro, porque ela, o cheiro não é bom. Ela está cheia de grumos. Isto não pode ser normal. Não pode mesmo ser normal. Mas, portanto, foi uma péssima compra, um péssimo investimento, embora que pequeno. Depois vamos para a parte mais. Que gira. Descompras. Primeira coisa que eu comprei, que foi a minha mãe que me comprou, inclusive. Foi este blush da Urban Decay. Eu nem sequer soube manter as coisas nestas caixinhas, mas para não se partirem, como tinha uma viagem pela frente. Eu trouxe. Vocês já devem conhecer esta embalagem. E eu comprei o bronzer na cor mais escura. E eu adoro. Ele é super, super aboldado. É o bronzer que eu hoje estou a usar. Ele é super aboldado. É mesmo muito bom, muito bom. Depois, ele custou... 27, acho que 27, 28. Depois, comprei esta paleta da Urban Decay e comprei em saltos. Ela custava 40 euros e 95 centimos e eu comprei a 25. Ela é assim. Isto é uma paleta oportunidade, porque eu não precisava dela. As cores são giras são, são usáveis. Mas, efetivamente, não era de toda uma paleta que eu comprasse se estivesse a 40 euros. Mas, pronto. Se quiserem review, digam. Depois, uma paleta que não é propriamente uma novidade, mas que eu precisava dela na minha vida para fazer outro tipo de maquilhagem é a Electrics da Urban Decay. E, uma vez mais, ela está embalada ainda, porque eu estava com medo de aparecer no caminho. Só isso. Aqui não faz. Só que, efetivamente, esta paleta é. E... Eu não me lembro do preço. Penso que é, para aí, 50 euros. Eu penso que o preço ronda os 50 euros. Já não me recordo. Mas, vocês podem pesquisar esse valor em qualquer Sephora. Portanto... Para finalizar, a minha mãe ofereceu-me, não que tivesse comprado para ela, nem que tinha comprado para ela. Mas, ela não se deu com o produto. Porque era muito, muito mais curto, mas bastante mais curto que a pele dela, que o tom da pele dela. Que foi este produto da Shiseite. Muitas de vocês conhecem este produto. A minha mãe ofereceu-me o dela. Como eu já disse, não dava para ela, mas para mim deu. E... Coisa mais gira. Mais gira que eu comprei cosmética. Ninguém sabe o que é que é. Uuuu... Pois é. Eu estava muito, muito, muito ansiosa para ter este kit. Que vem assim com estas coisinhas. Mas... Vamos mostrar tudo. Caixa. Ela vem numa latinha. E depois vem assim. Aqui dentro. Eu vou-vos mostrar. O primeiro produto que vem é isto... Para quem ainda não sabe, esta linha da Benefit das sobrancelhas. Ela vem toda inspirada na magia. E este lápis é para aqui iluminar a paz das sobrancelhas. Vem neste kit. Primeira coisa. Segunda coisa. Vem este gel de sobrancelhas. Que é transparente. Terceira coisa. E aquela que eu mais queria testar. Mais queria testar. É este botzinho. Que tem o pincel aqui em cima. Para preencher a sobrancelha. E o meu é na cor 3. Porque eu não tenho... Apesar de ser loura. Não tenho assim a sobrancelha tão clara quanto isso. Eu já usei. E gosto bastante da fórmula. Não é a melhor fórmula que eu já experimentei na minha vida. Mas está no meu top 5 de certeza absoluta. E para finalizar tem isto. Que na altura eu pensava que isto era um Corvex. Quando vi. E afinal não é. Isto vem estas coisinhas aqui. E assim meias de plástico. Que chamamos assim. E vocês colocam aqui. E isto ajuda-vos a vocês delinearem a vossa sobrancelha. Qualquer produto que esteja aqui. Que vocês queiram muito. Que eu faça uma review. Seja no blog. Seja no Youtube. Falem. Digam. Comentem aqui abaixo. Espero que tenham gostado. E estejam atentas aos próximos reviews. Tchau.